Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos falar sobre a nova atualização para a Nintendo Switch A9.0.0 Não existe desbloqueio compatível por enquanto Nós vimos que até agora, por mais que falem que pode ser que algum dia não exista mais bloqueio compatível A gente viu que sempre está dando certo Pode demorar 20 a 40 dias Então não atualize o console, senão você vai ter que aguardar Para quem tem um console que acabou de comprar ou que está pretendendo desbloquear Desde que seja um modelo desbloqueável, que tenha sido produzido antes de julho do ano passado Mesmo que você compre novinho na caixa, tem que ser um modelo antigo Então para quem tem esses cereais desbloqueáveis, vá lá em modo de voo, põe assim E comunicação com os comandos Bluetooth, põe assim também Então tira a conexão com a internet e põe em modo de voo que você não vai ter problema Se está aparecendo a mensagem para você que tem uma atualização disponível Tome muito cuidado que clicou nela, você já tem essa atualização baixada Clicou nela, ele atualiza em dois segundos e não tem o que fazer Não dá para cancelar, então já era Se você tem um console que atualizou, aguarde E se você tem um console que não é atualizado ainda, fique no máximo na 810 Há muitos vídeos atrás eu falava que não valia a pena ficar atualizando o console E naquela época não valia mesmo, só que as coisas vão mudando A Nintendo contratou uma empresa especializada em segurança E cada desbloqueio que ela faz dificulta muito Cada atualização que ela faz dificulta muito o nosso desbloqueio Então hoje em dia você tem um console muito baixo, o firmware dele Você não consegue jogar nada de jogo novo, então infelizmente vale a pena A melhor versão que tem agora para se ter é a 810 Isso tem que ser feito através de programas Só aproveitando a deixa aí, consegui mais um console novinho Modelo neon, é um XAW400113 Console aqui novo, no plástico Então eu quero agradecer muito as empresas, parceiras do canal Tem algumas lojas que quando conseguem consoles bloqueáveis Eles já me vendem, lógico que eu pago bem mais caro por isso Então, console com todos os acessórios novinho na caixa, nunca ligado Mesmo o valor de sempre R$2,300 do jeito que ele está Ou R$2,400 desbloqueado Com cartão de 64GB e uns 80GB de jogos à sua escolha Da minha lista pessoal de mais de 3 terras Então se você quiser ser o novo proprietário de mais um console novinho Aqui, qualidade de Nintendo Band Já vendi mais de 50 É só mandar um e-mail para mim Tem o e-mail na descrição do vídeo Então só o recadinho aí Não atualize os consoles por enquanto Quando tiver desbloqueio compatível a gente posta aqui no canal Um abração a todos e até o próximo vídeo Arrumei até os bonequinhos ali em cima Agora já não tem mais poeira aqui em casa Quero ver se eu faço um vídeo ou outro de vez em quando Não vou ficar tão sumido Tamo junto Tchau 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 Tchau